O governo do Brasil e dos Estados Unidos, senador Walter Pereira, assinaram um acordo de troca de informações de natureza tributária, que a meu ver contém cláusulas extremamente perigosas e que afrontam todo o ordenamento jurídico do Brasil. O artigo 5, no seu item 2, estabelece que o Brasil deverá recorrer a todas as medidas relevantes para corretar informações a fim de fornecer aos Estados Unidos, mesmo que ele não necessite de tais informações naquele período. Na linha J, do item 3º, indica que a autoridade competente do Brasil deverá, a pedido dos Estados Unidos, obter informações, ou seja, o Brasil forneceu aos Estados Unidos, referentes à propriedade de empresas, parcerias, fundações e outras pessoas, informações em relação a todas as pessoas mencionadas em uma cadeia de propriedade. De modo que nós podemos ser obrigados a prestar aos Estados Unidos informações sobre empresas brasileiras, sobre segredos brasileiros, sobre patentes desenvolvidas no Brasil. Porque nós realmente estamos permitindo que autoridades americanas sejam presentes na sessão dos Conselhos de Contribuinte do Brasil, estejam presentes aqui no momento de julgamento e venham aqui inquirir brasileiros. Eu acho extremamente perigoso, eu estou examinando esse assunto na Comissão de Relações Exteriores, e a minha tendência, senhor presidente, é dar um parecer contrariamente à aprovação do acordo que eu considero uma agressão a todo o ordenamento jurídico do país. Muito obrigado, senhores.